A paz do Senhor Jesus! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Cristão Literário. E mais uma vez estamos aqui para apresentar material de excelência para a glória do nome do Senhor. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Diego Felipe e eu quero apresentar a você mais uma obra que vem a ser uma perfeita... deixa eu procurar aqui a palavra mais adequada para usar para vocês. Não é complemento, porque a palavra de Deus não precisa de complemento, tá bom? Mas essa indicação vocês já sabem, ela é a indicação que eu vou te fazer daquele livro que você vai usar ele no seu momento devocional. Naquele momento que você estiver lendo as escrituras, estiver ali em oração, eu não sei como você faz o seu devocional, é algo muito pessoal, muito particular e cada um faz da sua forma. Mas geralmente, quem gosta de ler, acrescenta ao seu momento devocional um livro. E sempre eu vou estar aqui indicando um livro para vocês. E o livro de hoje, ele faz parte da minha biblioteca e não faz. Como assim? Por quê? Apesar de ele estar na nossa estante, ele não é meu, ele é de uso diário da minha esposa. A irmã Ivanilda, que é o Em Contato com Deus, do Charles Stanley. É uma obra muito bem acabada, é acolchoada essa capa, irmãos. Que livro de excelência. É um livro muito bonito, muito bonito. As páginas são todas assim, azulzinhas, assim, ó. Não sei se dá para vocês verem muito bem. Mas é um livro lindíssimo. A diagramação dele é, assim, perfeita. E ele está dividido, ou organizado, melhor dizendo, da seguinte forma. Cada assunto, ele é dividido em assuntos. Os textos estão agrupados por assuntos. Por exemplo, orientação, perdão, relacionamentos. Aí vai. E os textos estão na seguinte forma. Em contato com o tema que vai ser abordado. E aí ele vai pegar versículos da Bíblia que se adequam ao tema. E, na página seguinte, pensamento sobre o tema que ele quer abordar. Então, numa página você tem o texto bíblico. E na outra, um sucinto comentário do autor. O exemplo aqui que eu dou a vocês é em contato com o modo como Deus se comunica. E na outra, é pensamento sobre o modo como Deus se comunica. Então, é um livro que... Olha só, emoções. Então, até por várias páginas, os temas são relativos às emoções. É um livro belíssimo. Os textos são prazerosos demais. Muito edificantes. São textos muito inspirados. Ele é um excelente escritor. Em contato com Deus, do Charles Stanley. Uma obra da CPAD. Vocês observam que a gente tem muitos livros da CPAD. Que é a nossa casa publicadora nas Assembleias de Deus. Um livro que, com certeza, vai lhe ajudar muito no seu momento devocional. Essa foi a nossa dica literária devocional de hoje. Se você gostou, não esquece do like, de compartilhar o nosso vídeo. E até o próximo vídeo. Querendo Deus, em nome de Jesus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho